Muito bem, faz o Gino e Geno, faz o Gino e Geno, vai lá Ô Gino, me empresta o Geno pra mim, me empresta o Geno, me empresta o Geno, me empresta o Geno O Geno vai fazer a segunda, vai lá, vamos ver Me empresta o Geno pra mim, ó Toda vez que a gente brilha, um dia se vai embora Aquela malá me assusta quando eu não tô do mal Quando a gente quer mal pão, sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade, aí eu venho pra cá Aí eu venho, aí eu venho, aí eu venho, eu venho pra cá Eu venho pra cá Perfeito, perfeito, perfeito Eu venho, eu venho pra cá Eu venho pra cá Muito bem, faz o Geno Olha, tem uma música